e fala galera beleza de uma hora aqui com mais uma partida espero que essa partida a gente vença e é isso aí molecada tamo aqui com o grupo nosso clã que ainda não tem nome e não vou lá galera mano Marot é Marot o que pariu com de blog é muito feio mano Marotes que clã Marotes Marotes é traquinas ainda vai ainda viu bota meiota é os cara quita quando me viu meu nome galera saiu do jogo difícil do grupo de meiota Lucas não esperei ainda não tá aqui senão e vamos que vamos rapaziada sem dar mole chave mesmo a verdade e como que vamos e ontem foi foda da mole galera que a partida passada deu mal mole a galera não tava tudo sem microfone todo mundo sem Skype ainda né E aí 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 e depois a E aí 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 e vou te atirar por causa disso não 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 eu tava tava com bagulho do doc por eu sou mais lhe eu sou mais lhe eu tô mais lhe po karena e aí oi 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 a e aí 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 eu que é isso cara é então eu tô quase tenta comprar a minha rico aqui tem muita janela hein esse lugar é mó ruim esse lugar é mó ruim ah não tenho não sou dog no seu bus vou ficar aí embaixo beleza ó furar aí furar aí cuidado aí David ficar em cima já é já é peguei um peguei um peguei um boa Johnny tem um cara aí aonde não olha na outra janela Johnny tá aqui tá aqui das cal o alma caralho quebrar aonde Johnny não dá Rafa aí embaixo tá pega não coloca cara Lucas levei o recruta ah mano eu vou descer daqui de cima vou ficar sem kill nossa mano levei do buraco que passava só a bala ó o desativador tá ali ali ó tá aqui mesmo de marcar aí é tá aí eu matei o caralho com o desativador calma cara não tem ninguém hein volta Lucas é volta Lucas que eu já tô com o mira aqui também não mas eu tô sem sair também bom Léo eu te falo mano te falo aprende aí ele devia tá parado aí ó Johnny apareceu aí tá vendo ó tá vendo primeirão Felipe primeirão tá vendo primeirão é assim mano é forte mesmo todo mundo chegou só que só o Bruno e o Lucas que não mataram tem uma voz aí que tá bem ruizinha mas bem ruizinha mesmo não sei de quem é é a minha que tá ruim é a sua mesmo quem é o Bruno o David não o David o David tá lá do Brasil é porque eu tô sem headset isso aí time isso aí time isso aí time pode vim Patife pode vim Ratão pode vim Drizzy pode vim aquela mulher lá também lá que vocês falaram aí hashtag vem Ratão a sherry gums sherry gums aqui pra você ó controle xbox menina é mano só joga no pc aqui no xbox ninguém ganha não no mouse no mouse de quinhentos reais no mouse de quadra é facinho é recuo é mano só apertar o botãozinho lá segura toda a minha cu é bagulho é foda quero ver vem aqui ó no videogame mano aqui é tudo no dedo aqui é tudo na habilidade deixa eu ver a sua pintura de perto depois aí hashtag vem Ratão não hashtag vem Ratinho né aí na moral o ratão vê o vídeo e ele vem mesmo já tá ah tá ah o Johnny tem 10 mil inscritos fi já é muito já é ô Lucas não acho nenhum mas não vai tomar janelão janelão olha é tá doido essa crise é falar bocão eu falei janelão ai ai e o cara que estou olha o bocão agora eu deixei um um tentigo os cara que fala olha o bocão aqui vai matar tá escuro tá escuro vem pra cá tá escuro vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó vira aqui ó vira a arma aí ai essa da piranha ô Lucas essa ai é chave também hein caralho mano e economizando uma semana quase pra comprar essa daqui não não foi uma semana não foi uma semana time vamos juntos as câmeras time as câmeras é foi por ai também um pouco menos ou um pouco mais vinte e dois e quinhent essa estampa muito fácil mas é pra mim aaaah não quase não vocês estão mó longe eu tô com o Johnny eu também você vai tomar pelas costas eu tô vendo já da licença ai ai cuida essa janela aqui ó atrás de ti Johnny cuida a janela atrás de ti eu tô olhando se botar a cara vai tomar aaaah ou dá um tiro na bunda do Johnny que ele tá passando com a bunda da fechidora nossa mano ai ai derrubei o Jerry quem tá com o derrubei o Jerry cadê o desativador tamo aqui dentro só desativar ó levei dois três muito fácil muito fácil ah David derrubou-me aqui o três o três o último foi meu ele tava em pé pra mim vem Arthur no meio da minha granada hein eu 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 levei ele caralho David foi monstro hein carregou todo mundo porra caralho mano roubou 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 mano caralho hein David você tá monstro hein Boa time, 2x0 Pode vir rato Pode vir rato Vou te dar até queijo O Hulk Aí, o cara O cara ajuda aqui, tá ligado É isso aí mesmo, ninguém pergunta nada O que vocês vão, o que tem que ir Cada um vai na sua, mano Não, e o mais foda é que cada um vai na sua parte Entrosamento já é 100% Entrosamento 100% É, mano Tá louco Colete, colete Vou pegar colete Caralho, eu tô seguindo bar zero Uh, droninho, aqui não, filho Eu não tenho esse quadro Eu tenho Sai, senão leva pra porta Bora Bora Olha, eu tô com barrancheiro, primeira vez na vida Sério? Não, é brincadeira É, tô ligado, senão seria Ai, ai, o droninho Ai, ai, o droninho Ah, nossa Ai, a janela principal Galera, esse lado aqui Eu derrubei, eu derrubei a Ashe Eu derrubei a Ashe Matou Aqui, 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 aqui Eu acertei todo mundo A Ashe A Ashe, se for sofrer, ela move 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 O Kump já Leveu o Kump já Isso, que lindo Vem a Ashe Vem a assistência Eu peguei a assistência do um aí também Olha, assistência em três já, mano Já tem assistência em três Olha, eu tô levando todo mundo de novo Ai, 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 tomei Olha esse kill, moleque Na cabeça, moleque Olha esse aqui, olha esse aqui, ó Bugou Voltei Papapapapum Fatiou, moleque Tu viu o bagulho Caralho, olha eu, viado 8 barra 0 Os moleque roubam aqui o pra caralho Os moleque tá Ô, mano Os moleque tá com fome Ó, três kill minha Ele já levou, mano Três kill minha Ele já levou É isso aí Eu só papei um que foi do Bruno Só papei um que foi do Bruno Só um que eu papei Que foi do Bruno E as minhas três Não assistem, tá, ó